Rapaziada, 2021 mal começou e já temos um novo recorde histórico, a skin mais cara da história do CSGO. Não faz nem um mês que eu fiz um vídeo falando sobre o último recorde histórico, né? Uma skin que foi vendida a pouco mais de 600 mil reais e agora tivemos uma outra skin que foi vendida por muito mais. Todo mundo já sabe que no CSGO as skins não possuem mais um preço limite. Lá na China, principalmente, a parada é bem insuana, tá ligado, mano? Os colecionadores chineses não poupam um centavo que seja na hora de comprar alguma skin única no mundo, diferente. Cara, e o que aconteceu agora foi insano. Eu sinceramente não sei aonde isso vai parar. Alguns meses atrás tivemos o primeiro recorde mundial que foi uma skin vendida a pouco mais de 500 mil reais. Em dezembro, um novo recorde, pouco mais de 600 mil e agora uma skin vendida a 800 mil reais. Eu vou contar tudo pra vocês. Vou explicar o porquê dessa skin ser tão cara e tão rara. Eu não tô acreditando, mano. Acredito que ainda esse ano teremos alguma skin vendida por um milhão. Tá muito perto. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, se você já fez. Só quero pedir uma coisinha pra vocês. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo porque eu quero muito bater 600 mil inscritos ainda esse mês. Falta pouco, não tão pouco assim. Mas eu conto aí com a ajuda de vocês. Então se inscreva no canal, me ajuda demais. Vamos falar agora sobre essa nova skin, né? 800 mil reais, mano. O que vocês fariam com 800 mil reais? 800 mil reais é pra comprar um apartamento quase de luxo, né? Depende da região. Dá pra comprar uma casa, depende da região. Com 800 mil reais, mano. Comenta aí o que você faria com 800 mil reais. Agora eu vou explicar pra vocês o porquê um chinês decidiu gastar 800 mil reais numa skin de CSGO. Eu vou mostrar também qual é essa skin. Em julho de 2020, uma M4A4 Rao Factor New Stat Trek com quatro adesivos da iBuy Power, holográficos de Katowice 2015, foi vendida por 540 mil reais. Na época, divulgaram que havia sido 700 mil reais. Só que não. 700 mil reais era o que o dono da skin estava pedindo, mas ele aceitou a oferta de 540 mil. E na época, essa foi a maior transação da história do CSGO. Antes disso, tivemos transações de até, no máximo, aproximadamente 80 mil dólares. Porém, muitas dessas transações ocorreram em 2017. E de 2017 pra 2020, o valor do dólar quase dobrou. Se não dobrou. Ou seja, a skin foi vendida por 100 mil dólares. Mas com a cotação do dólar na época, isso totalizava 540 mil reais. Enfim, maior transação até então. Porém, em dezembro do ano passado, esse recorde foi batido. Uma Souvenir Dragon Lore, Factory New, com assinatura do JW, foi vendida por 617 mil reais. É muita grana. Na época, ninguém tratou dessa transação como a mais cara da história do CSGO. Porque até então, muitos acreditavam que a M44 Raw havia sido vendida por 700 mil. Eu que trouxe nessa informação pra vocês, que não. Ela na real foi vendida por 540. O cara ofertou esse valor e o vendedor aceitou. Logo, essa Souvenir Dragon Lore, Factory New, vendida em dezembro do ano passado, passou a ser a transação mais cara da história do CSGO. É muito importante que eu explique para vocês qual a diferença de uma Dragon Lore e de uma Souvenir Dragon Lore. Porque isso será muito importante pra vocês entenderem sobre a venda de uma skin que ocorreu agora, nos primeiros dias de janeiro, que passou a ser a mais cara da história do CSGO. Ultrapassando aí os 800 mil reais. A Dragon Lore, pra quem não sabe, é uma skin que faz parte da coleção da Cobblestone. E antigamente, você poderia dropar a Dragon Lore e outras skins dessa coleção, jogando alguma das operações antigas do CS. Acontece que... Antigamente, acho que vocês sabem, né? A Cobblestone era o mapa competitivo do CS. Então, nos campeonatos, incluindo Major, os times jogavam contra no mapa da Cobblestone. E, durante o Major, quem acompanha a CS há um bom tempo sabe, existe aqueles drops que são os pacotes de lembrança. O que é um pacote de lembrança? É uma recompensa que você pode ganhar enquanto assiste as partidas do Major. Se você estiver assistindo uma partida, vamos supor, das Tralys contra a MBR no mapa da Cobblestone, você pode dropar um pacote de lembrança da Cobblestone. E nesse pacote de lembrança, você irá ganhar skins lembranças, ou seja, skins souvenir, da coleção Cobblestone, incluindo a Dragon Lore Souvenir, que, muito provavelmente, é o item mais raro do CSGO. Um item souvenir vem com quatro adesivos dourados. Dois adesivos, um, né, de cada time que estão jogando contra na partida que dropou aquele pacote de lembrança, ou seja, se é um jogo de Virtus.pro versus Astralys, por exemplo, todos os pacotes de lembranças que foram dropados nessa partida, as skins, né, que estão lá dentro, terão um adesivo da Virtus.pro dourado e um adesivo da Astralys dourado. Além disso, um adesivo dourado da organizadora do torneio e um adesivo dourado do jogador, que foi o MVP daquele round que dropou o pacote de lembrança. Por isso, que em dezembro do ano passado, né, eu disse que a Dragon Lore Souvenir vendida por mais de 600 mil reais tinha a assinatura do JW. JW foi o MVP do round que dropou o pacote de lembrança, que quando aberto, né, acabou dropando uma Dragon Lore Souvenir. Faz sentido? É claro! Hoje, uma Dragon Lore Souvenir Factory New varia aí de 80 a 100 mil dólares, uma field tested, você dificilmente consegue por menos de 40 mil dólares. No mundo, hoje, existem 94 AWPs. Dragon Lore Souvenir Factory New, temos 16. Continuando, prestem atenção na loucura que eu não sei quem, mas alguém fez, e eu acredito que tenha sido um chinês. Ele pegou uma Dragon Lore Souvenir, raspou os quatro adesivos dourados da skin, dos dois times que estavam disputando a partida, do MVP do round, da organizadora do torneio. E no lugar desses adesivos, ele colou quatro adesivos Titan holográficos de Katowice 2014. Esse adesivo que hoje é o segundo mais caro do CSU, foi avaliado em 16 mil dólares, ou seja, ele pegou uma skin que na época não eram esses valores, mas hoje correspondem a esses números. Ele pegou uma skin de 100 mil dólares, raspou os adesivos dourados, né, que a fazem custar todo esse valor, e colou cerca de 64 mil dólares em adesivos. Bem, isso não aconteceu recentemente, em 2018 eu já havia feito um vídeo sobre essa skin, um vídeo que pegou muita vinho, inclusive, porém, recentemente eu falei pra vocês que essa skin foi anunciada no Buff, que é um site chinês onde essas transações acontecem. No vídeo que eu fiz no dia 18 de dezembro, falando sobre a venda do Dragon Lore Souvenir por 617 mil, eu disse que no Buff, a Dragon Lore Souvenir com 4 Titans foi anunciada por 152 mil dólares, mas até então ela havia sido apenas anunciada, e agora foi vendida. 152 mil dólares em reais. 807 mil. Muitos desconfiam dessa transação, dizem que pode ter sido uma manipulação, né, aqui no Brasil, e no mundo todo, né, algumas pessoas não acreditaram muito nisso, mas eu discordo, eu acho que isso sim é possível, essa pode até não ter sido real, embora tudo indique que sim, aconteceu, o Buff registrou essa venda. E eu acredito que ainda esse ano teremos uma skin vendida por, sei lá, um milhão de reais, eu acredito que é possível, e eu acredito que vai acontecer. O mundo das skins tá maluco, crescendo cada vez mais, mas, ah, mano, é loucura, é loucura, não dá pra acreditar. Algumas pessoas que duvidaram dessa transação foram contrariadas nas redes sociais por chineses que garantem que foi um chefão, tá ligado? Um milionário, acho que bilionário, não sei, famoso, que comprou essa skin, mano, tem uma história meio louca por trás, estou colhendo informações, tô tentando descobrir quem que comprou essa skin, quem que é esse, mano, como que isso aconteceu, em breve eu trago uma novidade pra vocês, mas aconteceu, 152 mil dólares, 800 mil reais no recorde no CSGO. Lembrando que aqui no canal Faixão 1337, todos os dias tem vídeos novos, se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, se inscreva, ative o sininho, basta aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo, é isso aí, mano, os gols ficam por aqui, até o próximo vídeo do Faixão 1337, falou! E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho